Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no nosso Expresso Notícia Nacional. Esse vídeo vale muito o seu like, a sua inscrição e você ativar o sininho das notificações, mas principalmente seu like e seu comentário. O vídeo que eu vou colocar aqui agora para você é o vídeo que pode mandar Jorge Cajuru para a cadeia. É isso mesmo, o vídeo que pode mandar Jorge Cajuru para a cadeia, porque o que ele revela nesse vídeo sobre a atitude de Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e o doutor Flávio Dino, agora excelentíssimo ministro da corte brasileira nomeada pelo Barba, é gravíssimo. Isso explica o comentário patético que ele fez na Câmara, na verdade no Senado Federal, aonde ele disse que o pastor Silas Marafaia é um homem do diabo. Isso nada mais é do que um desespero, porque este vídeo pode estar nas mãos dos poderosos da toga e isto impulsiona Jorge Cajuru a, por medo de ser preso, se comportar como um verdadeiro cretino na Câmara, no Senado Federal. Ouça e tire suas próprias conclusões. Por que, gente? Porque o Gilmar Mendes não deixa, ele vai atrás de cada senador e ele vai mesmo, chama para jantar, vai na casa e tal e diz na cara dele, olha, tem aqui três investigações paradas lá. Você quer seguir esse pedido de impeachment? Então eu vou recomeçar. Então o jogo é assim, é pesado com o Gilmar Mendes. Ouça de novo. Ele está dizendo que o impeachment contra o Barba, com mais de 140 assinaturas, não vai para frente. Pedidos de impeachment contra os poderosos da toga não vão para frente por conta de uma ação de Gilmar Mendes. Os bastidores do que tem nesse vídeo são mais pesados ainda, podem e serão usados contra Jorge Cajuru a qualquer momento. Ele fala, né, daquele que já está no derradeiro, né, o Gilmar Mendes que seu tempo na Corte Federal é um dos menores, né. Ele vai atrás de cada senador e ele vai mesmo, chama para jantar, vai na casa e tal e diz na cara dele, olha, tem aqui três investigações paradas lá. Você quer seguir esse pedido de impeachment? Então eu vou recomeçar. Então o jogo é assim, é pesado com o jogo. Meu Deus do céu, o que ele está dizendo aqui? Há um modus operandi, que para mim isso daqui é uma denúncia gravíssima, tá. Uma denúncia gravíssima e entre aspas um pedido de socorro à nossa democracia brasileira. Porque se isso for verdade, isso aqui é fala do Gilmar Mendes, tá. Se isso aqui for verdade, e ele também cita o Xandão e há indícios também de que o próprio Dino, né, está meio quietinho lá, mas não é que ele está quietinho não. Ele está se armando, está se preparando para o grande e poderoso contra-ataque depois do que aconteceu na Paulista agora dia 25. Então, uma fala como esta aqui do Jorge Cajuru, na verdade, claro que é uma fala extremamente desnecessária, antiética, de chamar uma pessoa de o homem do diabo, né, como ele chamou o Silas Malafaia e outros palavrões. Mas isso aqui nada mais é do que uma tentativa desesperada de agradar o Todo-Poderoso, o Xandão, o Gilmar Mendes e o Sistema para não ir para a cadeia. Eu continuo, vou trazer uma segunda parte aqui deste vídeo, vamos lá. Daqui a pouquinho a notícia continua, não sai daqui porque eu quero convidar você a ganhar, ó, dá uma olhadinha aqui, 4 notinhas desta de 100 por dia. Já pensou? Você ganhar 400 reais todos os dias. Pois é, eu estou te convidando a participar conosco de algo incrível que está mudando a vida de muitas pessoas. É isso mesmo. Ó, uma ideia original, viu? Tem muita gente por aí copiando, mas as pessoas não sabem como chegar lá. Pegam uma ideia pronta, replica, diz que sabe e na verdade não sabe nada. Aqui nós já temos pelo menos 4 anos, tá, de um trabalho sólido mudando e transformando a vida das pessoas que acreditaram que nós podemos fazer você ganhar dinheiro de verdade, ó, na sua nova profissão, na sua profissão digital. Rodrigo, como que funciona isso? Pois é, primeiro você vai aqui no link da descrição deste vídeo, tá, meu novo trabalho. Você será direcionado a uma página onde você vai assistir este vídeo aí que está na tua tela. Este vídeo, gente, ele na verdade vai trazer para vocês aí os detalhes, né, de como é que você vai fazer para você aprender a ganhar dinheiro, tá bom? E dá uma olhadinha aí, esse método é capaz de fazer você acordar amanhã com pelo menos 253 reais e 27 centavos no teu bolso. É isso mesmo, de hoje para amanhã. Há mais, hein, na sua conta bancária. Como é que isso pode acontecer? Ué, é muito simples. Primeiro que nós temos um time, dá uma olhada aí, de vencedores e vencedoras que vão compartilhar com você ideias, vão compartilhar com você técnicas, vão compartilhar com você motivação e vão te mostrar o caminho ao qual, inclusive, eles também já trilharam, né, e já venceram. Então, é exatamente isso que eu estou falando. O link está aqui na descrição. Isto só não vai acontecer se você não tomar uma decisão. Se você ficar aí, ah, será, será mesmo? Não, não, não. Com esse papo furado aí, você nunca vai ganhar dinheiro pela internet. Mas se você acreditar que aqui, ó, aqui, é isso mesmo, você está ouvindo um vencedor falar com você, alguém que venceu, que chegou lá, que já bateu um milhão de número de inscritos nos nossos canais, Eu sei e conheço a maneira de te fazer chegar lá, de ganhar dinheiro pelo YouTube e outras plataformas digitais, mas o link está aqui na descrição. Corre lá. Olha, desesperado, por conta de um vídeo que circula na internet, que inclusive pode mandá-lo para a cadeia, Cajuru, segundo fontes de um site petista, detonou o Silas Malafaia. Mas, na verdade, ele não detonou o Silas, não. Ele detonou ele mesmo. Segundo 247, o senador Jorge Cajuru usou uma sessão do Senado Federal para detonar o empresário da fé, Silas Malafaia. Olha só que falta de respeito. Classificando como um imbecil e homem do diabo. Triste saber que um homem apaixonado por Jesus, que sou, segundo Jorge Cajuru, diz que ele é apaixonado por Jesus. É saber, aí ele fala um palavrão de novo, aí depois fala mais um palavrão tal, da igreja. É um homem, é um homem de Deus, é um homem do diabo, levou 100 mil pessoas a São Paulo. Para que isso? Deixa o povo verdadeiro se manifestar, ele diz e tal, enfim. Então, gente, eu ia até colocar o vídeo aqui da fala do Cajuru, Mas eu acho uma fala tão desrespeitosa, uma fala de um camarada tão, como que eu posso dizer para você, tão assustado com a realidade, porque quem deve para o Gilmar Mendes é ele. Ele deve para o Gilmar Mendes, ele deve para o sistema. O pastor Silas Malafaia não deve nada para o Gilmar Mendes, não, o Cajuru. Silas Malafaia não deve nada para o Supremo, Silas Malafaia não deve nada à justiça. O dinheiro que o Silas Malafaia tem não é proveniente de dinheiro público para ficar sentado numa cadeira sem propor nada para ninguém. Fala um projeto, um projeto relevante do senhor que mudou e tocou a vida do povo brasileiro. Desde que o senhor entrou no Senado Federal, Jorge Cajuru, acompanhando bem a sua vida, inclusive uma vida extremamente falida, aonde o senhor coloca as mãos nos teus empreendimentos, nada dá certo. Quem usa de recurso público para poder manter a sua vida, manter a sua rádio, manter as suas coisas, é o senhor. E por que do dinheiro público? Ah, mas é o meu salário. Você não tem nada com isso. Não, eu tenho tudo a ver com isso. O senhor é empregado do povo. O senhor é meu empregado. O imposto que eu pago das minhas empresas ou da minha empresa, o imposto que eu pago das minhas compras, o imposto que eu pago dos meus carros, o imposto que eu pago da escola, dos meus filhos, de todos os meus consumos de bens e serviços, vão para pagar os senhores. Essa classe que, lamentavelmente, ela é a si mesma. Como ela deve para o Gilmar Mendes... Sabe o que é o mais feio, Cajuru? O senhor fala, não, porque o jogo é pesado. Não, o jogo não é pesado. Para quem é honesto, o jogo não é pesado. Tem muitos senadores da República, muitos deputados federais, aliás, mais de 140 deputados, assinaram o impeachment do seu presidente criminoso. Eles não têm processo nenhum na Corte Federal, não devem para a Corte Federal. E, com certeza, o Gilmar Mendes, o Xandão ou qualquer outro aí, como você mesmo está dizendo, eles não estão sujeitos a receberem esse tipo de visita ameaçadora por conta de estarem devendo para a justiça, como, por exemplo, o senhor. Não tem nenhum deles fazendo um papelão ridículo desse, com essa fala completamente estapafúrdia que o senhor disse. Por quê? Porque não devem absolutamente nada para a justiça. Então, vamos lá? Coloca para mim aqui o seu comentário, ele é muito importante. Inscreva-se no canal, ativando o sininho das notificações, dando o seu like, comentando, compartilhando. E a gente volta daqui a pouquinho com muito mais para você. Até já. Inscreva-se no canal